MÚSICA MÚSICA Nós oramos, Deus, para que o Senhor venha trazer todo o pensamento cativo em obediência ao Senhor. Nós queremos que todas as resistências, Deus, caiam por terra. Queremos que todas as distrações também o façam. Queremos que todos os ataques retrocedam, Deus, no nome de Jesus. Queremos que tudo que o Senhor um dia planejou para nós nesse tempo venha à plena conclusão, Deus. Nós queremos que aquilo que o Senhor deu início em nós venha a ser concluído por completo. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, colocar esse módulo de sexualidade diante da sua presença para que a sua vontade venha a ser feita de tal forma, Deus, que em tudo a gente venha a te trazer glória. Deus, eu imagino que muitas questões possam estar assustando, possam estar, de repente, preocupando as pessoas que estão aqui fazendo essa escola. Mas eu oro para que o Senhor venha a ser realmente a pessoa que vai aconselhar. O Senhor venha a ser o mestre, o Senhor venha a ser o médico. O Senhor venha a ser aquele que venha pastorear cada um de nós nos nossos dilemas, nas nossas misérias. Oro para que toda preocupação, toda ansiedade, toda aflição, toda angústia, toda lembrança que apavora, Deus, toda emoção que aterroriza, todo pecado, Deus, que escraviza. Eu oro para que a sua palavra de liberdade, para que o seu bálsamo, para que o sangue de Jesus venham ter total liberdade para reinar, Deus. No nome de Jesus, eu quero colocar a sexualidade de cada um agora diante do seu trono de graça. Eu quero colocar todos aqueles que têm pecado no oculto, que têm pecado escondido na área da sexualidade. Quero colocar todos aqueles que estão com vontade, inclusive, de se lançar ao pecado sexual e que talvez vieram para cá procurando um refúgio. Eu oro por todos aqueles que estão com medo, Deus, de sair dessa escola e, de repente, voltarem para uma vida de pecado. Eu oro para que o Senhor venha, Deus, trazer paz, trazer liberdade. Eu oro por todos aqueles, Deus, que estão aqui por causa de alguém. De repente, um filho, de repente, um membro de igreja, de repente, um discípulo, de repente, um cônjuge. Eu oro para que aquilo que eles vieram buscar, eles encontrem. Oro para que todos aqueles que estão batendo, Deus, para que diante deles a porta se abra. E a porta é ao Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, completa a obra que o Senhor deu início na nossa vida. Tudo isso para a honra e para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sou... Deixa eu só fazer uso aqui. Obrigada. Da ciência. Vem, consegue uma aguinha depois? Eu sou a Andréia, né? Eu sou membro de uma igreja que fica em Jiparaná. Alguém conhece? Conhecem? Tem alguém de Rondônia aí? Ai, que alegria! Sou de Jiparaná. Igreja Missionária Unida do Brasil. Não sou nascida lá, não, mas eu me considero. Meu coração é do norte e do nordeste do Brasil. E faço parte de uma missão chamada Avalanche. Alguém aqui já ouviu falar? Bom, vai ter flyer do Avalanche aí no final. Eu estou toda suja de uma parede aí na frente. É o fio? Meu Jesus! Fala sério, hein? Ó, deixei... Dei um flyer aqui do Avalanche. Tá? Depois você pega comigo ou com o pessoal aí da Jocum. Queria que você levasse para você, no mínimo, começar a orar por nós. Tá? A gente é uma missão que começou em 2004 aqui no Brasil, em Vitória, no Espírito Santo. E começamos com o intuito de treinar cristãos para enfrentamento de problemas urbanos. O nosso foco é a missão urbana. Então, nós desenvolvemos sete escolas por ano. Nesse exato momento, lá em Vitória, está acontecendo a Escola de Sexualidade, como a escola que eu coordeno. E eu estou aqui com vocês. Logo, vocês têm ideia do quanto eu levo vocês a sério, certo? Porque os meus filhos estão lá. E nós temos sete escolas por ano. Nesse flyer você vai ter acesso às datas, aos temas, enfim. Normalmente, a gente trabalha com escolas de 20 dias ou até mesmo de sete meses. Se você, de repente, se interessar, você pode chegar em janeiro e só sair em novembro, porque vão ter sete escolas distintas durante o ano todo. E envolve missões urbanas, intensivo, extensivo, que, no caso, é de sete meses. Aí a gente tem a Escola de Artes, Comunicação, História Política, Sexualidade. E, esse ano, a gente está lançando o aconselhamento em sexualidade. Então, nós somos chamados para trabalhar exatamente com aquilo que a gente chama de excluídos. Então, gente que, normalmente, enfrenta uma enorme dificuldade para se encaixar, inclusive, no meio cristão. E o nosso chamado é exatamente esse. A base bíblica da nossa missão está em Jeremias 51, de 11 a 14, que é uma palavra de guerra, em que Deus está recrutando cristãos, comissionando o povo dele para a destruição dos muros de Babilônia. Então, é o sistema babilônico que, realmente, a gente está querendo atacar pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não somos uma igreja, do ponto de vista institucional, a gente serve a igreja local, seja ela qual for. Então, dentro da nossa missão, você vai encontrar batista, presteriano, metodista, quadrangular, alternativo, underground, de tudo um pouco. E nós temos um conselho de pastores que nos acompanha. Então, dentro desse conselho, a gente tem assembleano, batista, presteriano, cavernoso, da caverna de Adulão. De tudo um pouco, para exatamente representar a diversidade do corpo de Cristo. E, com isso, nessa multidão de conselhos, a gente tenta achar a sabedoria. Bom, está feita a divulgação. Vamos ao que interessa. Sexo, não é verdade? A ideia é a gente... Sem rodar o cabo, não consigo. Esse cabo já me sujou toda. Bom, eu deixei, gente, o meu site, o site do Avalanche, o meu e-mail. Não sei se está dando para ler. Andréediniz.com O nosso site Avalanche, missões.org E a ideia, nesses dois dias, tudo correndo bem, a gente vai ter quatro encontros, é isso? E a ideia, nesses dias, a gente tentar trabalhar aquilo que a gente chama de sexualidade humana. Para a gente entender do que se trata, a gente vai ter que fazer algumas definições. Mas a ideia é para que a gente venha a falar muito. Não é sobre, necessariamente, relação sexual, como muita gente imagina, que se trata, de repente, o módulo de sexualidade. Sexualidade vai muito além disso tudo. Está certo? Então, basicamente, a gente vai estar falando de relacionamentos, de relacionamentos truncados, de relacionamentos saudáveis, relacionamentos patológicos. E a ideia é para que você não caia no engano de achar que nós vamos falar sobre a sexualidade de alguém lá da sua igreja, de alguém lá do seu bairro, de alguém da sua família. Nós não vamos falar sobre a sexualidade deles em primeira instância. Nós vamos falar sobre a sua. Porque se a gente não tratar a sua, se você não enfrentar a sua, se a sua não for redimida, em nada você ajuda alguém. Muito pelo contrário. Então, a ideia é que você saia daqui não excitado, não confuso, mas que você saia daqui mexido pela poderosa mão de Deus. E que, de repente, no primeiro momento, você fique até com um pouco de medo, um pouco aflito, um pouco, talvez, angustiado. Faz parte. Porque a gente vai estar lidando com uma área extremamente sensível, que muitas vezes nos envergonha, que muitas vezes está cheia de máscara. É a área que ninguém quer falar. É a área que todo mundo tem medo, é a área que todo mundo tem vontade de resolver sozinho. É a área que, se duvidar, você passa na igreja que ninguém conhece para colocar a mão na sua cabeça e te declarar em liberto no nome de Jesus. Mas que você não vai abrir dentro da sua igreja, porque normalmente é a área que mais nos apavora, nos envergonha. Então, a ideia é que você venha colocar essa sua área diante de Deus. A minha eu estou colocando diante de Deus aqui. Eu oro para que você coloque a sua. Porque você vai colocar não é diante de homens, necessariamente. Embora eles façam parte do processo de restauração também. Mas você vai colocar, acima de tudo, diante de Deus. De um Deus que te ama. De um Deus que te entende. De um Deus que não se envergonha de você. De um Deus que tem poder para todas as questões que não estão solucionadas. De um Deus que é capaz de te dar esperança quando você não tem. De um Deus que é capaz de ser forte no auge da sua fraqueza. De um Deus que não vai abandonar você porque, de repente, você é o líder de muitos anos, ou a esposa de líder, ou a líder, ou a futura, ou o futuro líder. Deus não se envergonha. Não se envergonhou na cruz, não vai se envergonhar agora. E se o próprio Deus não se envergonha, quem somos nós para termos vergonha uns dos outros? Então é um tempo para você criar coragem no seu Deus. Arriscar confiar nele. Mas, de uma vez por todas, deixar a luz de Deus espancar as suas trevas. Chega de cativeiro. Chega de ser paralisado por lembranças que, de repente, te escravizam. Chega de você, de repente, ter nojo, ter medo de quem você é. Chega. Então é hora, realmente, da gente conseguir experimentar aquilo que Deus tem para nós nessa área. Você crê nisso? Eu creio. E eu creio isso na sua vida, independente de saber quem você é. Eu creio, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. Então, para a gente começar a falar de sexualidade, a gente tem que se dar conta de que nós não vamos estar falando, gente, como eu disse, do travesti lá fora que está na esquina da sua igreja, fazendo ponto, fazendo programa, e você não entende por que ele não entra no culto da sua igreja. Nós não vamos estar falando do estuprador que foi pego lá no seu bairro, que você, de repente, está louco para ele ser linchado. Nós não vamos estar falando sobre aquele homossexual que está lá na sua igreja, você não sabe como enfrentá-lo. Nós vamos estar falando sobre uma área, sobre uma característica dessa geração que você e eu fazemos parte e que muitas vezes a gente imagina que ela está lá fora, mas ela está mais perto do que a gente imagina. Então, nós vamos estar falando sobre um pouquinho, sobre leviandade. Então, para falar de sexualidade, a gente fala de relacionamento. Para falar de relacionamento, por sermos cristãos, a gente fala sobre o ponto de vista cristão, bíblico. Para a gente entender, por exemplo, o que é a tão aspirada santidade, a tão aspirada pureza, nós temos que entender o que é o oposto dela primeiro. Para a gente ver como que, de repente, mais o oposto dela está arraigado em nós do que aquilo que a gente tanto almeja, que, no caso, a gente está falando de santidade e de pureza. Ou seja, falar um pouquinho de leviandade é falar sobre o quê? Inicialmente, é falar sobre tudo aquilo que, de repente, contamina a sua essência. Características, por exemplo, de leviandade. Ser uma pessoa inconstante. Ser uma pessoa que não reflete. Ser uma pessoa que não considera os marcos, por exemplo, deixados pelos antepassados. Ser uma pessoa que, na hora que dá vontade, ela faz. Ser uma pessoa que é quase que destemperada. Uma pessoa que, de repente, está com você aqui e, de repente, não está mais. Leviandade é quando você mistura de tudo um pouco, a começar, o seu eu para você chegar onde você quer. Aí eu te pergunto, isso é falar só de quem não é cristão ou é falar também de nós, que somos cristãos? Me fala se todas as vezes que você está tentado ou tentada, você não é tentado a chutar, de repente, tudo porque te deu vontade. A santificação não é isso? Não é a gente começar a dar o fruto, por exemplo, do domínio próprio, dentre outros, para a gente dizer não para aquilo que, de repente, que a gente mais quer. De repente, é o que a gente mais gosta. Mas por um amor maior, que, no caso, é o amor de Deus, a gente recua. Não é? Então, o que é isso? Essa santificação. é você ceder à tentação de ser leviando. Então, basicamente, a leviandade é um traço dessa geração. É uma descrição, é uma característica desse sistema que rege todas as relações, todas as instituições. Na hora que a gente tem vontade, a gente faz. Na hora que a gente quiser passar por cima, a gente passa. Na hora que a gente quiser atingir o alvo, a gente passa por cima até atingir. Isso é ou não é uma característica dessa geração, gente? Ser leviando. Concordam? E nós temos vários exemplos de leviandade que estão, nesse momento, na história. Na nossa história. Na história das instituições ao nosso redor. Na história de famílias, de nações. Eu trouxe alguns. Porque nós vamos estar falando sobre mistura. Sobre, de repente, mudar tudo. Por quê? Porque eu achei por bem que vale a pena mudar. Uma das características, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas se você entrar hoje na internet, você consegue acessar mandamentos para você se tornar um pedófilo politicamente correto. Você fala, que benção. Não, não é benção. Isso é leviandade. Você encontra hoje, tem um em especial, um site de um projeto que fica na Europa, em que você encontra, pelo menos, creio que, dez mandamentos que você pode seguir para você ser um pedófilo que não machuca a criança. Porque você para na hora que ela pedir para parar. Um pedófilo que acredita que não vai, de repente, fazer um mal para o desenvolvimento daquela criança. Por quê? Porque, segundo esse voto, essa promessa pessoal que você faz, eu paro a hora que você quiser que eu pare, mas eu também vou lutar para o seu desenvolvimento ser pleno, emocional, espiritual, fisicamente falando. Então, existem pessoas, existe uma corrente hoje em ascensão que acredita ser possível conciliar o amor a uma criança a, de repente, a prática da pedofilia com essa mesma criança. Então, eu te pergunto, como que isso existe? É por causa de um terreno fértil chamado leviandade. Onde dá margem para esse tipo de coisa ser uma voz. E uma voz ecoando pelo planeta, porque está dentro da internet, está dentro da sua casa. É ou não é, leviandade? De repente, você fala, ainda bem que isso aí está lá longe. Não, não está lá longe, está na internet. Está dentro das nossas casas. Se não houver supervisão, de repente, está livre, sendo acessado dentro da sua casa. dentro do computador que está no quarto do seu filho. E aí? Aí a gente, né, pensa, está lá longe, mas não está. Aqui no Brasil tem coisa parecida? Tem. Tem. Primeiro porque está na internet, então tem em todo lugar no planeta. Mas tem outras questões que estão por aí também. Hoje, para você ter uma ideia, tem um site pro-gay aqui no Brasil que tem uma página totalmente voltada, inclusive, para os adolescentes. E a chamada principal desse site é isso aí, ó, o que todo cristão deve saber sobre a homossexualidade. De repente, você lê isso e fala assim, pô, que legal, né? Que tem até um versículo embaixo falando assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ó que bênção, né? Então, eu falei, pô, vou ler, comecei a ler e lá vem toda uma série de argumentos tentando ridicularizar os argumentos que nós cristãos usamos e cremos em torno da prática da homossexualidade ser uma prática pecaminosa. Então, vem toda uma ridicularização, né? A ponto de descontextualizar totalmente a palavra. Do tipo, Davi e Jonatas tinham um caso, a Bíblia não traz a palavra homossexual, logo, não se refere, né, diretamente sobre o assunto. Jesus, né, pô, nunca casou com mulher nenhuma, andava cercado de homens, chamava as criancinhas para sentarem no colo dele, colocava João pra reclinar no peito dele, falava dos lírios do campo. Nunca casou com mulher nenhuma? Provavelmente é gay. E aí, pra arrematar, Paulo, aquele espinho na carne, não sei não. Aí você entra nesse site, você vai ver a figura de um travesti, embaixo escrito, Jesus é assim. Aí você olha, você acha uma aberração. Aí eu te pergunto, por que que você diz que isso é errado? Você, pelo que você conhece de Bíblia, você vê que isso tem respaldo bíblico? Não, mas por quê? Porque você conhece a Bíblia. Agora eu te pergunto, pensa no Brasil todo. O Brasil é caracterizado por um povo que gosta de ler? O Brasil é caracterizado por um povo que pesquisa? Então, na hora que você tem um site desse com uma linguagem dessa, por que não acreditar? Se eu não tenho nada que venha bater de frente com esse tipo de ensinamento. Mas não fica aí, gente. Esse mesmo site tem uma página totalmente focada nos adolescentes, onde a linguagem é totalmente voltada para o adolescente que está passando por confusão de identidade. Então, basicamente, diz o seguinte, você que é adolescente que está com confusão de identidade, você que é menino que gosta de menino, você que é menina que gosta de menina que está descobrindo isso, olha, não se sinta mal, você não é doente, isso não é pecado, você é de Deus, isso é normal, isso é saudável, isso é gostoso, isso é bom. A gente sabe o que você está enfrentando em casa porque a gente passou por isso. Mas não fica com medo, nós estamos no Brasil inteiro, aliás, a gente está no mundo inteiro. Entre em contato com a gente, a gente vai caminhar com você. não é uma conduta que chega a ser até inspiradora para os nossos líderes de jovens e adolescentes? Nós temos que aprender com os gays pelo engajamento, por acreditar. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer para você não achar nenhuma coisa equivocada a respeito do que eu estou dizendo. Mas eu quero que você veja que a leviandade está mais perto de nós do que a gente imagina. Um adolescente na sua igreja que esteja passando por confusão de identidade, onde que ele vai encontrar mais suporte? É no líder dele, de repente, dentro da sua igreja que vai falar você é uma aberração? ou, de repente, nesse site pro-gay que vai falar eu caminho com você? Se você fosse esse adolescente, onde é que você ia achar que Deus está? no movimento pro-gay. Isso é sério ou não é? Outra questão. O Brasil tem acreditado, pelo menos apregoado, que, através do Ministério da Saúde, que basta você usar um preservativo, uma camisinha, que você está praticando o sexo seguro. Todo brasileiro sabe disso. E, quanto mais novo, é impressionante como que as crianças, os pré-adolescentes notam essa vertente, essa ideologia? Porque isso é uma ideologia. Não estou dizendo que seja um absurdo o governo estar falando a questão de usar camisinha. Claro, tem pessoas que querem praticar sexo de qualquer forma, então, que, pelo menos, usem camisinha. Agora, o que eu estou dizendo é uma vez acreditando que você colocando, fazendo o uso de um preservativo, você esteja praticando o sexo seguro, isso já é ideológico. Por quê? O que está por trás disso? Acreditar que, por exemplo, o sexo seja necessariamente relação sexual e relação sexual seja exclusivamente uma troca de substâncias que nós temos que evitar. Então, a gente plastifica, amarra a pontinha ali e joga fora. Está resolvido o problema. Isso é verdade? algum preservativo protege o nosso coração do desencanto? Da sensação de abandono, de rejeição, de traição, de uma frustração? Isso não tem nas campanhas. Então, muitos dos adolescentes, dos jovens das igrejas, carregam, por via das dúvidas, uma camisinha na carteira porque vai que... vai que tem uma recaída, vai que cai. Então, já está lá meio que garantido. Garantido do quê? Então, quantos de nós já ouviu, de repente, nas nossas igrejas, pessoas, pastores e pastoras falando sobre essa questão? Então, eu quero que você entenda que por trás dessa informação existe toda uma ideologia que a gente não bate de frente. Porque hoje, se duvidar, a gente tem vergonha. A gente se sente intimidado. No final das contas, a gente acha que Deus não fala sobre o assunto. Que Deus fala de um tanto de coisa, mas não fala sobre sexualidade. Que Deus não fala sobre a forma como a gente vai se relacionar. Que Deus é esse que fala de demônio, de dinheiro, de governo, de economia, de agricultura, de justiça social e não fala da forma como você vai se relacionar? Você acredita num Deus desse? Que te joga num planeta com uma necessidade enorme do outro, com um desejo dentro de você e não vai te dar pelo menos as coordenadas básicas de como conviver com esse desejo todo pelo outro? Então, por trás disso, a gente está comprando um tanto de mentira. Isso é leviandade. Quando a gente vai retalhando, fragmentando o todo que veio da parte de Deus para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? ótimo. E aí a coisa vai tomando outros rumos, inclusive. Se você andar pelo Brasil, você vai estar vendo que existem... Já estou enrolando o fio de novo. Que existem... Muita coisa na minha frente aqui. Existem umas casas noturnas no Brasil. Isso aqui não fica restrito somente à cidade grande, não. Aliás, cidades pequenas costumam ter inferninhos dos mais quentes. Escondidinho, ninguém sabe. Tem. Na sua cidadezinha de interior, que você olha e fala tudo pacato. No seu condomínio fechado, com segurança máxima, é isso que te digo. Também tem o inferninho. Só não vê quem não quer. Está certo? E Deus quer reinar lá também. Está bom? Então, um desses inferninhos se chama dark room. O que é isso? São salas escuras, se a gente trazia ao pé da letra, que são salas, de repente, desse tamanho, menor, maior, não importa, em alguma casa noturna, onde você coloca uma luz negra, um DJ, uma pista bombando com a música eletrônica, a fumaça. E qual que é a ideia? Você já entra, já vai tirando a roupa e ninguém é de ninguém. Uhul! E vale tudo. E, de repente, você olha e fala, meu Deus, que a aberração, que a aberração, uma pessoa que pratica esse tipo de entretenimento, uma hora, no auge do vazio, vai baixar no culto da sua igreja. E você vai fazer o que com essa pessoa? Porque ela veio dessa experiência, em que vale tudo. Você está me dizendo agora que sexo só depois do casamento? Eu vou casar com quem? Como que eu vou segurar a onda até lá? Ah, não sei, irmão, mas você tem que segurar. Aí começa o nosso desafio. Nós vamos caminhar com essa pessoa ou nós vamos desistir dela? Ela é uma pessoa que Deus está dando para nós como parte do nosso rebanho ou é uma enviada do Satanás? Nós vamos tentar entender esse mundo dela? Ter essa pessoa no nosso meio significa que vai desviar todo mundo ao nosso redor? Então, são entraves que nós vamos ter que enfrentar. Existe um movimento crescente em torno disso. tudo quanto é casa noturna, seja GLS, principalmente, ou não, de repente vai ter uma salinha dessa. E aí a gente vai vendo uma outra vertente que também tem crescido, que é a questão da roleta russa, que é você se lançar para todo tipo de relacionamento, inclusive para praticar isso aqui. Esse montar apelo, isso aqui está traduzido já do inglês para o português, por isso está entre aspas para a gente entender, que é também uma tendência em ascensão de festas secretas por convites também sigilosos, personalizados, onde você convida um determinado grupo de pessoas para que façam parte dessas festinhas, de roleta russa, no caso, para que, dentro dessa festa, seja numa mansão, seja num sítio, não importa, depende só do poder aquisitivo de quem participa, o sexo esteja liberado, com uma condição, ninguém usa camisinha. E lá dentro vai ter alguém com HIV. E qual é a adrenalina? Será que eu peguei ou não? E o que está por trás? É uma ideologia que diz o seguinte, nós amamos a qualquer custo, sem medo, sem barreira nenhuma. Enquanto você vê parte do seu dinheiro de imposto sendo canalizado para campanhas para liberar e o uso de camisinha, você vai ver uma corrente oposta crescendo no Brasil para exatamente fazer com que as pessoas deixem de fazer uso delas. Com o entendimento de que uma vez fazendo dessa forma, nada se torna uma barreira entre nós. Então, hoje, num país onde o tratamento para a AIDS é liberal, onde no Brasil ninguém precisa mais morrer de AIDS. É diferente do continente africano. No Brasil, ninguém precisa morrer de AIDS mais. Você vê gente morrendo de AIDS por quê? Porque estão praticando sexo dessa forma. Então, do que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando do povo brasileiro. Nós estamos falando das pessoas que a gente disse que quer alcançar para Jesus. São essas as pessoas que vão aparecer hoje na sua igreja. São essas as pessoas que vão aparecer na sua célula, no seu grupo, nos encontros que você organiza, nos congressos, no seu grupo de adolescente, jovem. São esses os casais que, de repente, vão aparecer. Então, uma coisa que não dá mais é para a gente ficar romantizando algumas questões. Está certo? Então, onde que eu queria chegar nessa manhã com vocês? Tratando um assunto que, desse respeito, acredito que a todos nós. Então, eu queria que, se você tivesse tempo, mais tarde, você lesse o capítulo todo de Gênesis 2. O capítulo todo de Gênesis, o capítulo 2, no caso, para que você entenda onde que nós estamos querendo chegar. Então, o objetivo desses dias é a gente tentar entender essa questão da sexualidade humana, essa questão do parâmetro de Deus, o olhar de Deus para relacionamentos, a questão de Deus, o olhar dele sobre a ideia de sexo, de relação sexual. Então, a ideia não é que você saia daqui excitado ou excitado, eu deixei isso bem claro. A ideia é que você saia daqui se ouvindo, para você ter condição de se ouvir diante do trono de Deus e o próprio Deus te ouvir e vira algo de graça de Deus para você. E você, passando por essa experiência, você tem algo a dar para alguém que esteja passando por outros dilemas, de repente iguais ou diferentes dos seus. Mas o que eu quero que você entenda é que toda questão sexual tem que ser trazida diante do trono de Deus e que ele não vai vir com respostas extremamente complexas que você não possa entender. Muito pelo contrário. Então, nós temos alguns alvos até amanhã à noite. Primeiro deles, tentar desmistificar essa ideia do que é pureza, do que é leviandade. Tentar entender onde que Deus quer chegar com essa história de desejo sexual, de relação sexual, de sexualidade para o ser humano. A outra questão, o que é a homossexualidade? Como que eu lido com isso? Vício sexual. E como que se constrói uma sexualidade saudável na nossa vida? Está claro até aqui? Vocês estão de acordo? Podemos caminhar nessa linha? É uma pergunta ali? Podemos ceder se vocês quiserem. Querem? Maravilha. Nessa postila vai ter uma bibliografia boazinha para você ler. Quase uns 30 livros. Então, vai ter para todos os gostos. você não vai precisar ficar na ignorância se você não quiser. Se você não quiser, vai ter algo de Deus para a sua vida. Ali vão ter sites de ministérios de ajuda no Brasil. Ali vai ter, de repente, vai ter essa matéria toda, esses temas todos que a gente vai estar vendo. Um pouquinho mais trabalhado, talvez. E um projeto de oração chamado Sentinela, que a gente lançou há alguns anos. Para a gente estar alcançando dois objetivos. o primeiro, orar pela sexualidade do cristão no Brasil, porque se o cristão não estiver em processo de restauração, dificilmente ele restaura alguém. Em segundo momento, é um projeto de oração pelos ministérios de ajuda no Brasil. Tem regiões no Brasil onde não há ministérios de ajuda na área da sexualidade. O nosso alvo, todo lugar no Brasil ter ministério de ajuda. De repente, essa ajuda pode vir de você. Essa é a ideia. Está certo? Então, eu queria que a gente falasse um pouco. Estava falando de leveandade. O oposto da leveandade, então, é o quê? É não se misturar. E esse é o conceito exato da palavra pureza. Ser puro é ser alguém fiel à essência. alguém que não se contamina com algo de fora, que tenta mudar ou manchar a essência. Então, a gente pensa, então, ser puro é não me misturar. Então, é não me misturar com o não-crente? Gente, pureza é muito mais que isso. Pureza não é se abster de relacionamento. Pureza é saber se relacionar. Jesus é uma expressão máxima da prática da pureza. Jesus, ele conseguia. Está cercado de gente o tempo inteiro. E, aliás, onde Jesus estava, estava cercado, não estava? diferente de muitos cristãos hoje que repelem, gente. Diferente de muitas igrejas hoje que repelem pessoas. Coloca a pessoa mais mal-humorada na portaria, já selecionando quem entra e quem não entra. É ou não é? Você consegue imaginar Jesus assim? vinha pecador, vinha criança, vinha fariseu, vinha de tudo ao redor de Jesus. Só que Jesus conseguia estar em todos os lugares, cercado por todo tipo de gente e uma coisa não aconteceu com ele. Ele não se esquecia quem ele era. Ele era fiel à identidade dele segundo a vontade do Pai. Isso é pureza. Você saber quem você é, você não se esquecer da sua identidade e você dar conta de se relacionar com todo tipo de gente sem se contaminar com aquilo que não presta. Então, se você acha que Deus te chamou para gueto evangélico, esqueça, isso não é bíblico. Se você acha que Deus te chamou somente para conviver, conversar com quem compartilha das suas ideias, esqueça. Você foi chamado não para ser uma voz que clama no deserto, mas para ser um pequeno Cristo. que passa por onde ele quiser e ele não se esquece de quem ele é no Pai. Um dos maiores fracassos nossos como igreja. Hoje, a gente tem medo de gente. Hoje, a gente tem medo do jovem tatuado, a gente tem medo do jovem de preto, a gente tem medo do cara que veio do funk, a gente tem medo da garota de programa, a gente tem medo do travesti, a gente tem medo do militante gay. Hoje, a gente tem medo de todo mundo, só não tem medo de rico. Seja bem-vindo, empresário milionário da minha cidade, senta aqui, a casa é do senhor, não é nem do senhor. A teologia da prosperidade bombando, isso é vergonhoso diante dos olhos de Deus. Você está entendendo? Por que o rico tem o primeiro banco na igreja? E o travesti não tem? O silicone do travesti me incomoda, porque eu vejo. E a ganância daquele empresário que usurpa o pobre de repente? Eu cobiço o que ele tem. Então, ele é bem-vindo? Dois pesos e duas medidas, gente. Abominação para o senhor. Então, nós estamos ou não estamos falando de coisa séria? É a nossa hipocrisia vindo à tona. E tem que vir para que o senhor limpe. Para que o senhor limpe, para que o senhor faça de nós algo que o represente com fidelidade. Você está entendendo? Então, nós temos que entender o que Deus quer de nós, então, como igreja. o que Deus quer de nós? Nós ficamos com medo de gente. Chega o casal gay dentro da igreja, o que eu faço? Está amarrado, Jesus? Manda fogo. Manda para Jocum. Manda para Valanche. Não! Deus mandou para você cuidar. Chega adolescente grávida, Jesus está amarrado. Está amarrado? Quem vai desamarrar a vida dessa menina? Desse bebê? a EFOL? Ou os libertadores da EFOL? Cote não vai dar conta, não. É você. Fala assim, sou eu. É você. E Deus ouviu, já era. Falou. Já era. Você que falou, Deus, envia-me a mim, ele ouviu. se tem alguém que acreditou, foi Deus. Agora, você se prepare. Vai ter trabalho para você. Amém? E que trabalho que você vai ter? Você vai ter essa galera toda enrolada. Essa galera que simplesmente não dissere uma mão da outra. você vai ter exatamente esse menininho do movimento emo com aquela franjinha, aquela roupinha, e você olha e fala, menino, você não pode beijar a boca de menina. Ele fala, por que não? Menina, você não pode beijar a boca de menina e de menina. Não é por que não? Ele não faz o menor sentido esse papo de que não pode. Por que não pode? Ele quer. Ele está com vontade. Por que ele não pode? É disso que nós estamos falando. Aí você vem com uma conversa fiada de que não pode porque é pecado? Por que é pecado? E é disso que nós estamos falando. Hoje, eu duvido que os cristãos entendam na massa que a gente representa aqui. Por que que não pode? Por que que não pode? Se você não faz sexo como solteiro, você não faz por quê? Aí você vai me dizer, não, eu não faço. por que não? É porque é pecado. Por que que é pecado? Porque não pode, tá? Mas por que que não pode? Porque é pecado. Aí você está numa geração que não engole esse discurso porque ela chutou tudo isso. Não pode por quê? Porque é pecado. Quem disse que é pecado? Deus? Onde? Ah, não sei. Aí a gente vai tentar achar versículos. Os fornicadores vão ajudar no reino dos céus. Por que não? Ah, não sei, porque está escrito que não pode. Quer dizer, você veio de uma geração que aceita isso. Mas a de agora não aceita mais. Não vem que você conversa fiada de que não pode, porque é errado, porque é pecado. Aí a gente vai tentar uma monte de desculpa. Não, porque alguma coisa terrível pode acontecer quando você casar. Ah, então eu não caso. Ah, mas tem que casar. Ah, por quê? Ah, porque tem. Quem disse? Deus? Onde? Ah, não sei. A gente fica dando volta. E nesse meio tempo, essa geração está querendo entender, que está questionando, ela é perdida. Ela é perdida. A gente perde essa geração. E você sabe quem arrebanha? Todas as expressões do mundo. porque se eu não digo um caminho, o mundo vai dizer, só que vai dizer aquilo que ele conhece, que é a morte. Mas é recheado de prazer. Logo, só pode ser de Deus. Deus é amor. E esse é o discurso que você vai ouvir. Então, o adolescente hoje da sua igreja, ele deve estar se segurando para te perguntar, pastor, por que eu não posso? Por que eu não posso fazer sexo antes de casar? não foi Deus que criou? Me pergunta, você nunca se questionou isso? Pode falar a verdade? Se questionou que eu sei. Aí veio, de repente, aquela conversa. Porque é pecado. Por isso que você não pode. Tá, mas por que é pecado, pastor? O que a gente ouve de resposta? Hã? O que está na Bíblia? Onde? Hã? O que? 2,24. E aí a gente vai trazendo. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Hã? Como assim? É. É. Pós-modernidade é isso, é. Cada um interpreta do jeito que quiser. Cada um tem o direito, inclusive, de interpretar do jeito que quiser. Isso é a forma como você vê. Não é? Então, eu quero te dizer o seguinte, o que tem de gente que não pratica sexo antes do casamento, partindo do pressuposto que sexo seja penetração, pênis, vagina, não faz, não é por convicção de pecado, não faz por medo. Medo de divórcio, medo de um filho nascer doente, medo de haver infidelidade dentro do casamento, medo de ter incompatibilidade, inclusive sexual, medo de um demônio entrar e fazer a festa. Aí eu te pergunto, Deus te chamou para viver por medo? E o que é pior? Medo te segura de pecar? Aí esse adolescente chegou na sua igreja e te pergunta, por que eu não posso? Porque é pecado? Porque é pecado? Porque é ponto. Submeta-se. Ele traz a leviandade como traço cultural dentro dele. Ele fala amém. Ele tenta entrar nessa. ele vai segunda-feira na escola. Os meninos virgens ou as meninas virgens são ridicularizados. Você é virgem? Você é boca virgem? Beber? Que horror! Que ridículo! E você vai ter todo um monte de professor, uma gama de professor falando o quê? Use camisinha. Pô, não foi Deus que criou? Aí, segunda a sexta, esse menino ouvindo isso. Chega sábado ou domingo na igreja, não pode. Ah, não pode. Aí ele vai segunda-feira, ele tem contato com a primeira revista pornô da vida dele, que costuma acontecer ou na casa de algum primo, ou escondido de algum pai e mãe, ou na escola. Revistinha pornô, o site pornô, tá ali. O menino olha e fala... Os colegas olham e falam, mas você não pode, né? Você é crente. Não é? E aí vai ter um professor de orientação sexual falando só use camisinha. Então, ele ouve de segunda a sexta um discipulado, faça, use camisinha. Chega sábado e domingo, não faça, você vai pro inferno. até que ele se apaixona por alguém da escola. E estão lá vendo filme, estão, de repente, num lugar escurinho e já estão, de repente, na saída da igreja. De repente, pode ser alguém da igreja. Então, aqueles dois adolescentes se tocando, se beijando, se abraçando e, de repente, o que acontece? Acontece. Aquilo. aquele negócio que não podia acontecer, que era do mal. E o menino experimenta e fala, que delícia. Só pode ser de Deus. Só que na igreja não pode. Então, o que ele descobre? Vou fazer escondido. Hoje, o meu chamado, basicamente, é procurar ajudar cristãos que vivem em vida dupla. está assim, não dá tempo para eu atender ou não, cristão. É o cristão em vida dupla. É aquele que, então, fala assim, nossa, eu pequei, porque vem a acusação, vem a culpa, vem a vergonha, se meu pai sonhar, e se o grupo de jovens descobrir, e se os adolescentes da minha igreja souberem, e se fulano, eu tenho que parar. Aí ele faz um voto, Deus, em nome de Jesus, nunca mais eu quero fazer sexo até casar. Eu quero ser o nuco até o casamento. Então, se vem pensamento de sexo, ele repreende, porque é do satanás. Se ele sente atração por alguém, repreende, porque a pomba gira. Então, ele entra em contato com aquela sexualidade dele de uma forma negativa. É tudo do mal. E essa é uma das questões que a gente tem que enfrentar hoje, na nossa teologia disfuncional. A gente fragmenta o ser humano. Então, daqui para cima, é de Deus. Daqui para baixo, é do diabo. É ou não é? Sentiu alguma coisinha aqui, é do mal. É o satanás. É o espírito disso, é o espírito daquilo. É do mal. Então, eu não quero entender o que está por trás. Eu não quero nem exercer o domínio próprio. Eu o quê? Terceirizo para o diabo e aí eu tento fazer de conta aquilo que lá não me afeta mais. Então, a gente começa a entender. Ué, se eu sou crente, eu não sinto mais isso. Eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Então, eu não estou tintindo mais nada. Estou tintindo vontade de nada. Então, a pessoa vem de uma vida sexual ativa, se converte e a gente fala para ela, agora você virou anjo, irmão. Agora você é anjo, você não é mais gente. Você gostava, você não gosta mais. Aí a pessoa acredita. até ela se envolver, se apaixonar de repente por alguém. Até ela sair para o trabalho e se deparar com o outdoor, com uma modelo semi-nua, vendendo roupa, vendendo qualquer coisa. Ele olha e fala, eu estou tintindo. Aí ele vai achar, eu tenho que aceitar Jesus de novo. Não vai nem para o trabalho, vai para a igreja, mãozinha no coração, aceitar Jesus de novo. Porque ele não aceitou, porque ele ainda é gente. Não é verdade? Então, entra em crise com aquilo ali. Aí ele começa a duvidar da conversão. Aí ele começa a duvidar de quem? De Jesus. Não é possível que Jesus não dê conta. Aí ele começa a achar que ele e Jesus não combinam muito, porque Jesus, pô, todo certinho, santo, puro, virgem. Vai entender o meu dilema? Não, tem que entender. Então tem que ser igual a Jesus. Então ele finge de novo que não está sentindo nada. Aí ele jura para si próprio. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou me relacionar com ninguém até o casamento. Se duvidar, se torna um dos maiores soberbos da sua igreja. O nosso namoro é puro, a gente não se beija. Desde quando isso é pureza? Desde quando? Não tocar é sinônimo de pureza. Não tocar tem poder contra a sensualidade? Não tem, nunca teve, nunca terá. significa que pode tocar? Não é isso. O que significa é que nós temos que tratar a coisa realmente como ela é. Sem mentira, sem máscara, sem superficialidade. Então o que a gente vai observando? Que tem um tanto de gente que está em crise com a sua sexualidade, porque ouviu dizer que agora é espírito. E espírito não tem atração, não tem desejo, não tem vontade de beijar na boca. Espírito tem vontade de fazer sexo. Então se eu tenho vontade, então significa que eu sou da carne. Eu não sou de Deus. Aí a gente começa a entrar em crise até com o nosso corpo. Se tem uma atração, é do mal. Se tem desejo, é do mal. Se pensou, então, aí é do mal, cubo. O cubo. E aí a gente vai o quê? É isso que a gente vai pregando para as pessoas. Então esses adolescentes que eu estou falando que não discernem mais, que vem de uma questão até de visões diferentes totalmente das nossas outras gerações, eles olham para isso e falam assim, gente, é um monte de ET. São de outro mundo. E eu não quero fazer parte do mundo de vocês. Aí a gente não entende por que a gente não faz mais a diferença. Olha só, os brasileiros, eles são feras em estratégia de evangelismo. A gente arruma técnica para evangelizar de toda forma, não é? O povo incriativo é a gente. Agora, para fazer discípulos, então, normalmente, o que a gente faz como discípulo? Aquilo que a gente é. Então, se eu tenho uma visão truncada de vida, de relacionamento, de sexualidade, quem vai ser o meu discípulo? Alguém assim. Truncado, reprimido, leviano, talvez como eu. então, a gente reproduz o que a gente é no nosso discipulado. E aí, o que a gente vê? Que as dúvidas continuam reinando. Então, de repente, vai ter um monte de gente na sua igreja que não vai fazer o tal do sexo se o sexo for essa tal dessa penetração aqui e ali. Não, eu sou virgem. Virgem como? Qual que é o modelo de virgindade hoje que a gente tem? é aquele que, de repente, não faz essa penetração aí. Porque na cabeça do povo, ser virgem é, ela tem imen. Ser virgem é, ele nunca penetrou. Mas, é um tanto de gente que, por exemplo, não consegue ficar sem site pornô e sem masturbação. A gente fala, não, eu não adultero. Não estou nem falando de virgem mais, estou falando, de repente, de alguém casado. Imagina que eu adultero. Só para relaxar de vez em quando, depois de um ministério estressante, exaustivo, eu dou uma aliviada no sitezinho pornô. Porque, afinal de contas, né, irmã? Também sou filho de Deus. A carne é fraca. Gente, eu estou exagerando? Bem-vindo ao planeta Terra. Está certo? O que liberta é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas estão confusas. Cristãs e não cristãs. E nós precisamos ter uma direção para essas pessoas. Se a gente realmente quiser cumprir a grande comissão que é fazer discípulos, ensinando tudo o que a gente ouviu de Jesus. Só que nós temos que ouvir tudo de Jesus. E o tudo de Jesus inclui a forma como você se relaciona. Inclui sexualidade. Inclui querer e saber se administrar. Então, a gente vai vendo. se eu não trato essa dúvida dentro do meu grupo, essa dúvida vai continuar ali. Aí, na hora que esse adolescente encontrar alguém que vai mexer com ele ou esse jovem ou inclusive esse casado, ele vai saber lidar com aquilo? Não, porque ele ouviu. Você é crente, você não sente mais isso. Aí ele fala, eu estou sentindo, estou vendo que é gostoso. Aí ele não sabe lidar, ele não sabe dizer não, ele não sabe nem por que dizer não. Então, se ele cai ou se ele tiver tentado a cair, qual que é a conclusão que ele chega? Então, eu tenho que casar. Aí você vai ver um tanto de gente casando errado. Aí você vê o vítice de divórcio no meio dos cristãos. Assustador. Por quê? Porque Deus não dá conta mais do casamento, uma instituição falida? Ou a nossa teologia não funciona mais? Porque a gente não ensina mais a respeito realmente da integralidade de Deus. Aí a gente começa a dizer o seguinte, minha filha, você chegou nos 30, não casou? Você quarentão não casou? Não sei não. Aí as pessoas começam a se sentir mal porque não casaram. Porque uma vez não casando significa que não podem ter sexo. Se não tem sexo, então não chegaram na terra que mana leite mel. E a gente começa a ver o quê? Que as pessoas estão desesperadas para fazer discípulos? As pessoas estão desesperadas para casar. Não é assim na sua igreja? Um desespero para casar? porque uma vez casando faz sexo. Se fizer sexo vai ser feliz. Não é verdade? Aí como não faz ainda porque não casou, então a gente tem umas gambiarras. Não faço sexo. Eu vejo o site pornô. Não, eu não tenho caso com ninguém. Eu fantasio com fulano. Não, eu sou virgem. eu só me masturbo. É. E aí a gente vai o quê? Fazendo o que a gente quer, uma vidinha dupla, com a ilusão de que quando eu casar, eu paro. Eis que te digo, não para, piora. Então vai ter um tanto de gente que vai achar que vai ser o casamento que vai livrar essa pessoa da imoralidade sexual. Não vai. Casamento não foi feito para acabar com seus problemas. Aliás, se você for com essa motivação, eles vão piorar. Aí é que vai ter problema. Então não adianta. Agora, a gente ouve isso? A gente ouve falar disso? Não, a gente vê, não é um discurso superficial. Que bênção, seu varão, a varoa, Deus vai abençoar, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Se você se masturbava, não se masturba mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você fornicava, nunca mais. A bênção de Deus vai estar sobre vocês. E vocês terão orgasmos múltiplos. Por quê? Porque a gente ouve isso dos filmes de Hollywood. A gente ouve isso das mentiras do Google. Não é? Que costumam ser, costumam ser as fontes que nos discipulam na área da sexualidade. Porque a gente morre de vergonha de falar sobre isso dentro da igreja. Como assim? Você tem desejo? Como assim? Porque normalmente as orientações que a gente ouve dentro da igreja vêm até dos líderes da igreja. Aí você marca, né? Palestra sobre sexualidade. Quem vai palestrar? O pastor. Os adolescentes já falam Ih, já sei tudo. Ele vai por demor. Mal coração. Aí você que é pastor, ou sua esposa, ou você que é pastora, começa aquela, olha, não pode, gente. Papai do céu não gosta. Os adolescentes já estão olhando. Sei. Né? Ou para os jovens. Não pode. Aham. Tá bom. Aí eles olham a sua aliança, né? Ah, bonitona, né? Fácil para você falar. Você é casada, tem sexo em casa. E nós, que estamos subindo as paredes? Então a gente fala que não pode, falam um monte de coisa que não pode, eles estão continuando com a dúvida. A gente põe uma carga de medo, de culpa, de condenação. Não pode. Só que daí eles têm a pornografia em casa, eles têm a pornografia na mídia, tem a pornografia na internet, tem a pornografia no outdoor, tem a pornografia nos relacionamentos, tem os relacionamentos todos quentes. Por que que não pode? Tem toda uma ideologia por trás sendo falada no seu trabalho, nas rodinhas de amigos, de colegas de trabalho. Tem toda uma ideologia liberal, libertina, promíscua, sendo falada, de repente, na escola, na faculdade. E se a gente não enfrenta, a gente deixa essa galera como refém. Agora, por que que a gente não costuma enfrentar? Porque um dia a gente não enfrentou nem na nossa história. A gente casou por amor a Deus e obedeceu. Ponto final. Só que essa geração agora não aceita mais isso, gente. É isso que eu quero dizer. Ela chuta tudo isso. Oi? Quer fazer uma pergunta? Então a gente, o quê? Vai passando por cima. Aí eu te pergunto. Se você fosse um adolescente hoje, você daria conta desse discurso? Não pode porque é pecado? Se eu duvidava, você não deu conta disso nem na sua época. Mas na sua época, era um valor obedecer. Hoje não é mais. Hoje é um valor correr atrás do seu próprio umbigo. Reinar para o seu eu. Então esse papo não pode porque, sabe? Esquece. Então nós temos que ter algo mais a dizer para essa geração. Então a gente vai estar vendo, por exemplo, que vai casar um monte de gente e vai procurar sinal de Deus, profecia, palavra, não é? Vai acreditar que Deus vai escolher essa pessoa, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que uma vez um sendo cristão, casando com outro cristão, tudo vai ser maravilhoso, não vai ter problema, não vai ter desafio, não vai ter luta, não vai ter divórcio, não vai ter traição. Isso é verdade, gente? Não é. Então nós temos que, sabe? Perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor realmente está dizendo sobre o assunto? O que o Senhor está dizendo? Eu quero saber. Você quer saber? Eu quero saber. E eu creio, gente, que Deus fala sim sobre o assunto da sexualidade. Aliás, eu não acho nem que Ele fala, eu acho que Ele grita. Tem coisas na Bíblia que Deus grita, tem coisas que Ele fala, tem coisas que Ele sussurra, não tem? Tem coisas que é no seu, né? No seu ouvidinho, para você. De repente, não vale para todo mundo. Tem coisa que vale para um grupo, tem coisa que vai valer para todo mundo em massa. Assunto da sexualidade, Deus grita, vale para todo mundo. O seu Deus, se for o da Bíblia, é o Deus que grita sobre conduta, sobre motivação nos relacionamentos. Ele não vai te deixar refém, solto, à mercê dos seus impulsos, dos seus desejos. E eu creio que o texto, do capítulo 2 de Gênesis, fala muito claramente, mas muito claramente, sobre o que Deus pensa em termos de relacionamento. E aí você vai ver, que no versículo 7, 2, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Você crê nisso? Não crê? Crê? Só uns creem, outros não? Todos creem? Eu creio. Eu creio que Deus formou o homem do pó da terra. Eu creio que Deus criou o homem. Eu creio que a terra estava sem forma e vazia, como tudo, quando não há Deus. Você, sem Deus, é sem forma e vazio. A terra também era assim. Sem a presença de Deus, ela era sem forma e vazia. Agora, quando o Espírito de Deus paira sobre a terra e envolve, o caos vai cedendo. A falta de conteúdo vai cedendo. A falta de sentido vai cedendo. Tudo que é envolto pelo Espírito Santo de Deus começa a ter sentido. Então, eu quero te dizer, se você aceitou Jesus como seu Senhor, se o Espírito Santo habita em você por consequência dessa escolha de aceitar Jesus, a sua vida vai começar a ter sentido sim. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. E onde ele chega, ele transforma. O que ele toca, ele melhora. E ele não tem medo do que ele vai enfrentar. Ele enfrentou um planeta sem forma e vazio. E ele envolveu e ele começou a trazer sentido, conteúdo, beleza, função. E a gente vê, né, que Deus vai preparando todo esse ambiente para a chegada do ser humano. E Deus olha para si próprio e fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, foi um modelo de criação totalmente diferente do até então desempenhado pelo próprio Deus registrado em Gênesis. Até então, Deus anunciava, haja isso e aquilo havia, não é? Até que chega no homem e ele fala, agora eu não anuncio. Agora eu toco. Você estava nesse dia lá em Adão. Que a Bíblia fala que Adão é a humanidade. Que a humanidade estava em Adão. estávamos lá. Aliás, nem estávamos lá e Deus nos trouxe à existência. E olha a forma como Deus cria. Então, é um tanto de barro que Deus vai o quê? Moldando. Você consegue visualizar essa cena? Então, fecha seu olho. Sem medo. Imagina esse Jardim do Éden. Imagina, um jardim, um paraíso. Um lugar lindo mesmo. Um lugar sem pureza, sem poluição, sem extinção de animal, sem sofrimento, sem medo, sem morte. Um lugar, assim, que está sendo preparado para chegar para alguém muito especial. Porque, na verdade, é como se fosse um quarto de um bebê que está para surgir e que os pais estão ali organizando, esperando essa chegada tão especial. E Deus resolve e anuncia para ecoar e ir no universo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Então, imagina, visualizem Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é a representação visível do Deus invisível. Então, para você entender Deus, pense em Jesus. Jesus, então, pegando um barro, tocando, e formando um homem. Então, ele começa a moldar esse homem, fazer um boneco da estatura daquilo que a gente chama de um ser humano. E, de repente, ele chega no nariz e assopra o fôlego de vida. E esse homem se transforma em um ser vivente. Pode abrir seu olho. Você conseguiu visualizar essa cena? Conseguiu? Você viu Deus, pela sua fé, esculpindo um boneco? Viu? quem viu? Esculpiu o quê? Tudo? Até um pênis? Então, Deus toca. Deus criou. Então, por que que quando, de repente, nosso filho é pequeno e ele está tomando banho e ele está lá brincando com o órgão genital dele, ou a filha, e de repente está brincando com o órgão genital, você vê e fala, tira a mão daí, menino. Papai do céu não gosta. É pecado, é sujo, é feio. É ou não é? Se a gente quer saber o que que é isso aqui? O que que tem aí, pai? O que que tem aí, mãe? Não pode. Então, desde pequeno, a gente vai discipulando essa geração que essa região aqui, papai do céu não gosta. Se duvidar, teve um tanto de gente que visualizou essa cena de Deus esculpindo esse boneco de barro e passou batido. Só criou uma cabeça com o nariz, para Deus assoprar, inflou o resto. Não é de plástico, é barro. Tem que moldar. Plástico é uma coisa, você assopra, expande, né? Agora, barro não. Você não assopra, inflou. Você tem que esculpir. Deus fez, Deus pôs a mão, porque é de Deus. Então, Deus não quer só ser o Espírito. Ele quer tudo. Até lá. Não é verdade? Então, esse papo, gente, sabe, de você ficar falando amém? De você falar que Deus só quer ganhar quem? Almas para Jesus. Alma, meu amigo, qualquer um ganha. Quem quer ir para o inferno e levantar a mão? Ninguém quer. Agora, converter um bolso para Jesus. Converter mão para Jesus. Olho, pênis e vagina, só Deus. E Deus quer. Então, Deus não quer ganhar suas almas para Jesus. Ele quer ganhar tudo do ser humano para o filho dele. Tudo. Inclusive, pênis, a vagina, o espírito, a alma, o corpo, qualquer coisa que você quiser. É de gente? Deus quer. Tudo. Então, esse papo de que Deus só quer anjo, ele não quer anjo, o anjo ele já tem. Ele quer gente para ele. Tudo em você. Ele não quer só ser o ministério, não. Ele quer tudo. Ele não quer só o seu dinheiro. Ele quer tudo. Ele não quer só, sabe, a sua oração, o seu dízimo. Ele não quer só o seu trabalho. Ele quer tudo. Ele quer o seu presente, o seu passado, o seu futuro, o seu desejo, a sua atração, o seu medo. Ele quer tudo para ele, porque ele foi com a sua cara. não questiona, recebe. Está certo? Recebe, 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 fica feliz, entendeu? Recebe. Deus foi com a sua cara, Deus te escolheu, ele é bom, então fica feliz, pega e tenta responder a esse amor também com amor. Porque de tudo que ele quer, seu respeito, ele não quer nem o seu dinheiro, nem o seu ministério. Ele quer o quê? De tudo que você pode dar para ele, ele escolheu uma coisa, que ele falou, isso é tudo que eu quero. O seu amor. Deus quer ser amado por você. Olha que lindo. Tem tantos de nós que querem trabalhar para Deus. Se o Dá, aqui a gente está cheio de gente querendo trabalhar. O que ele quer é ser amado por você. Se você precisar trabalhar para ele, você trabalha. Né? Ele gosta de trabalho. Ele está trabalhando até hoje, nós também vamos trabalhar. Mas se você trabalhar sem amá-lo para ele, é igual você chegar em casa para a sua mulher, para o seu marido e falar, olha, eu vou continuar pagando as contas, vou continuar até indo para a cama com você, vou continuar cuidando dos nossos filhos, fazendo almoço, colocando dinheiro dentro de casa, mas, olha, eu não te amo mais. Você quer isso? Não. Você quer ser amado, você quer ser amada. Deus também. Então a gente olha e vê esse Deus falando, vamos fazer o homem. Aí a gente vê, né, que a primeira grande necessidade que o ser humano tem, seja ele em qualquer momento, por quê? Porque aqui nós estamos vendo um texto que foi, que registra um momento antes do pecado, é ou não é? Havia pecado aqui, gente? Não, o pecado é só a partir do 3 de Gênesis. Até então não tem. Logo aqui, como se fosse o padrão para aquilo que Deus pensou em termos de relacionamento, é ou não é? Então o sonho de Deus, o ideal de Deus está aqui. Então a primeira coisa que Deus dá para o ser humano, o que que é? Uma esposa. Está vendo como a gente já quer casar o Adão? Por isso que todo mundo chega dentro da igreja e se duvidar, quer o quê? Casar. Porque a gente acha que a vida começa a contar a partir do momento que a gente casa. Agora eu te pergunto, todo mundo vai casar? Não! Nem todo mundo vai casar nessa vida, não? Nem todo mundo vai fazer sexo nessa vida? Sinto informar. Deus não está prometendo isso para ninguém. Agora Deus está falando, a primeira coisa que todo ser humano precisa, está aí, ó. É o quê, gente? Acabamos de ler. Fôlego de vida. Primeira coisa que você precisa é do Espírito de Deus. Tem um tanto de gente que acha que vai ser feliz quando casar. Tem um tanto de gente que acha que a vida vai começar quando fizer sexo. Não vai. Por quê? Porque não é bíblico. o padrão de Deus é a primeira coisa que você precisa como ser humano é se reconciliar com o seu Criador para você começar a se entender inclusive como criatura. Você tem que saber de onde você veio. Essa é a grande questão humana. De onde que eu venho? Para onde que eu vou nessa vida? Para que que eu existo? Só tem uma pessoa que te responde isso e isso não é seu pastor. Não é o seu discipulador. Não é o profeta que vem anunciar nada, não. É Deus. Deus vai dizer quem você é o quanto que você vale e para que que você serve. Então a primeira coisa que você precisa não é de confirmação de ministério. Primeiro, é conhecer o autor de todas as coisas. Isso você tem? Você tem isso. Não é só ouvir falar. É ser assoprado por Deus. é Deus colocar a boca dele na sua vida e te inundar com a presença dele. Tudo. Isso é o que ele quer. Que você seja preenchido por completo pelo espírito dele. Todas as áreas a ponto de você viver em função disso. Existo porque Deus está em mim. Só quem dá isso é Cristo. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. não tem outros caminhos para chegar a Deus. O único é Jesus. Você sabe disso. Então passando por Cristo você chega ao Pai. Essa é a primeira grande necessidade do ser humano. Adão tinha isso com Deus, gente? Tinha? Adão tinha. A Bíblia fala que final da tarde Deus descia e conversava com Adão e passeava. Isso que ele quer de você. Sabe? Isso que ele quer. Você está saindo lá da sua casa e Jesus está lá na porta. Você está saindo daqui e Jesus está ali lá na porta. Você está saindo lá do restaurante e Jesus está ali com você inclusive no restaurante. Vamos, vamos. Estou indo. Relacionamento. Trocar ideia. Bater papo. Compartilhar. Caminhar junto. Olhar um no olho do outro. Isso que Deus quer para nós. Só que o homem não dá conta só disso. Por quê? Porque Deus não projetou o homem para dar conta só disso. O ser humano quando ele conhece a Deus ele começa a ter outras questões na vida dele. Aí a gente vê no 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Sabe qual que é a outra necessidade do ser humano? Éden. Éden. É você ter um sentido na vida. Só quem te dá é Deus como fruto da sua caminhada com ele. E quem tem sentido na vida? É quem se conhece. Você não consegue ter sentido na vida sem você saber no que você é bom e no que você não é. No que você é boa e no que você não é. Consegue? Senão você vai assumir o sentido na vida de outro. É ou não é? Agora qual é o seu sentido? Aí você tem que se conhecer. Para você se conhecer você tem que conhecer quem te criou. Então você tem que passar pelo primeiro para chegar no segundo. Você quer ter sentido na vida? Primeiro conheça a Deus. Conheceu a Deus? Se prepare. O sentido vai chegar. E o sentido de Deus na nossa vida sempre passa por um Éden. Ou seja, até hoje nós somos chamados para cuidarmos e cultivarmos de algum jardim. Então você desde cara já foi plantado em um. Que foi essa família que um dia te trouxe à existência. Bem ou mal aquele era o seu Éden. E qual que era o seu chamado? O chamado deles para com você. Guardar. Ou seja, proteger. Nós somos chamados para proteger. Tudo ao nosso redor. Nós temos que proteger. Por quê? Porque nós habitamos num país, num sistema, num planeta que jaz no maligno. Então coisas terríveis acontecem com pessoas boas, inclusive. É ou não é? Que é uma das grandes questões que a gente tem. Por que coisa ruim acontece com gente boa, com gente inocente? Então coisas terríveis acontecem. Nós temos que proteger, lutar por proteção. Mas não é só proteger. A gente também foi chamado para o quê? Cultivar. ou seja, melhorar, ampliar, expandir. Então você não foi chamado somente para ficar no seu guetinho, olhando ali para o seu metrinho quadrado. Você foi chamado para olhar ao redor para aquilo que você tem de bom, expandir, irradiar e chegar em toda a terra. Você está entendendo o que Deus está te falando hoje? Amplie a sua visão. Começa a olhar para o lado e ver que tem mais gente que precisa. é proteger e é o quê? Cultivar. É cuidar e expandir, multiplicar, dividir, fazer com que outros também tenham. Então nós temos, sim, que proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Nos proteger. Proteger o patrimônio que Deus nos deu. Proteger o meio ambiente. Nós temos que proteger as relações ao nosso redor. E nós temos que também o quê? multiplicar, fazer com que as coisas melhorem ao nosso redor, para todo mundo. Não é só para a nossa igreja. É para todo mundo. Para que eles olhem e falem. Ali tem algo diferente. É Deus. Eu quero fazer parte disso. Eu quero conhecer isso. Ali tem um bom gerenciamento. Eu quero. Está claro até aqui, gente? O ser humano precisa disso? Precisa. Todos nós precisamos disso. Sabe o que significa? Até aí, alguém casou? Tem um tanto de mulher dentro de igreja que está louco para casar para quê? Para descobrir o que ela vai ser quando crescer. Não. Primeiro você cresce, depois você casa. Tem um tanto de homem que está querendo o quê? Eu quero casar para descobrir o que eu vou ser. primeiro você descobre quem você é. Depois você casa. Senão, ambos fazem mau uso de casamento e transformam o casamento numa idolatria. Idolatria é pecado. Está vendo a seriedade? Eu quero casar para descobrir qual é o meu ministério. Não. Primeiro você descobre seu ministério caminhando com Deus. Depois você casa. Primeiro você descobre para que você serve. Para depois você saber com quem você se aliança. até aqui Adão tinha quem? Deus, ele próprio e o chamado dele. É ou não é? A razão para ele existir. Até que chega uma hora esse Adão que está super de boa com Deus e está super de boa com ele e com o chamado dele. Até que chega uma hora o que ele sente? Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponde. então o que Adão sentiu? Solidão. Gente, a solidão é algo que Deus olha e fala hummm vai doer. Solidão dói. A solidão tem gente que acha que é pecado. A solidão é pecado, gente? Olhando aqui? não havia pecado aí. Na verdade, sabe o que é essa solidão de Adão? Maturidade. Uma hora você vai se sentir só na vida? Não é que você está em pecado. Não é que Deus não te basta. Não é que você não tem sentido na vida. Você está amadurecendo. Você descobriu que não é só a vida com Deus. que não é só a vida fazendo, realizando, transformando, mas agora você precisa do outro. E Deus te programou para ser assim. Não estou dizendo que Deus te programou para casar, mas o que eu estou te dizendo, Deus te programou para ter relacionamentos profundos com pessoas para que você não se sinta só, porque não é bom que você esteja só. Pessoas que caminham sozinhas, duvide delas. Aquilo não é uma vida baseada na palavra de Deus. Líderes que caminham sozinhos e não prestam conta da sua vida e não compartilham a sua vida com ninguém, duvide deles. Se você for um deles, eu duvido de você. Duvido, porque sua vida não está condizente com a palavra de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Ninguém dá conta de ser um líder de excelência se não prestar conta da sua vida para ninguém. Ninguém dá conta de caminhar sozinho, de compartilhar sua dor, de rir com quem ri, de chorar com quem chora. Ninguém dá conta da solidão. A gente não foi feito para isso. Ninguém que está no centro da vontade de Deus dá conta da solidão. Se você não tem amigos, pelo menos um que conheça, você não é de confiança. Está escondendo o quê? Está mascarando o quê? Está com medo do quê? É uma questão de tempo para você cair. A gente não foi feito para isso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de gente de confiança que vai nos conhecer, que vai ministrar no nosso, no nosso íntimo. Você está entendendo? E aí, Deus olha para esse homem e fala, não é bom que esse homem esteja só. Que homem? O homem que conhece a Deus, o homem que se conhece, esse homem não é bom que esteja só. Ou seja, pensando agora em casamento, quem deve casar? Quem conhece a Deus e quem se conhece? Quem não deve casar ainda? Quem não conhece a Deus e quem não se conhece? Se você não conhece a Deus, se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, não case ainda. caminhe com Deus. Mergulhe dentro de você, descubra quem você é, põe a mão na massa, veja no que você é bom e no que você não é. Aí você vai ter condição de olhar e falar, essa sim, como Adão fez. Adão, quando se sentiu só, o que ele fez? Ele entrou na internet procurando um sitezinho pornô? Ele foi para a balada para ficar com alguém? Abriu lá classificados para procurar uma garota de programa, um garoto de programa? Não, ele fantasiou, ficou lá viajando na maionese? Ele buscou quem? Deus! E aí veio aquela informação, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, não se encontrou facilmente alguém que tivesse a altura de Adão e não vai ter para você também se você for solteiro. Você não fica achando que você agora aceitou Jesus, você parou de pecar, né? que agora tudo vai ser diferente, seu príncipe encantado, sua princesa encantada vai chegar assim. Não é assim não, nem para Adão foi fácil. Não foi. E o que Adão fez? Aquilo que muitos de nós não faz mais. hoje a gente evita a solidão. A gente toma remédio para dormir, a gente entra na internet, a gente trabalha dobrado, a gente se masturba, a gente fica com alguém, a gente contrata alguém, a gente paga afeto de alguma forma, que é prazer. Não é verdade? Porque a gente foge da solidão. Isso não é bíblico. O bíblico é você entrar em contato com a solidão e nessa hora você chamar alguém que preenche essa solidão, que é Deus. Deus, que entende a sua solidão, até melhor dizendo, que se compadece dela. Deus, eu estou descansando no Senhor agora. O que Adão disse então nas entrelinhas? Eu não dou conta dessa solidão. Então agora eu me lanço diante do Senhor pra que o Senhor intervenha. Aí você vai ver o quê? Deus que decide com quem você casa? Em algum momento Deus decidiu com quem ele vai casar? Decidiu? Ele trouxe alguém. Trouxe. Até então não tinha ninguém que combinasse com ele. Vaca, zebra, bomba, macaca, galinha, não tinha. Por quê? Porque a relação de Adão com tudo que existia não preenchia a solidão dele. Então ele se relacionava com Deus, Deus vinha, ele olhava daqui pra lá e falava de baixo pra cima, Deus está vindo. Aí ficava de igual pra igual conversando, tendo relacionamento. ele se relacionava com a natureza, ele olhava pra natureza como? De cima pra baixo. Ele não dominava a natureza? O que que Adão não conhecia? Olho no olho. Você sabe o que significa auxiliadora idônea? Aquela que olha nos olhos. Quem Deus tem pra gente em termos de casamento, relacionamento, amizade que seja? Alguém que a gente vai olhar nos olhos e vai preencher a nossa solidão. Nós precisamos dessas pessoas na nossa vida. Seja um cônjuge, seja um amigo ou uma amiga. Ou cônjuge, amigo e amiga. Nós precisamos uns dos outros. Isso é bíblico. Tá certo? Então, não tinha essa pessoa. Deus aproximou. E eu creio que Deus aproxima. Aí a gente fica naquela. Então, com quem que eu caso? Tem gente solteira aqui, não tem? Tem? Com quem que eu caso? Você tem que casar seguindo esses parâmetros aqui, se você quiser ter um mínimo de chance de acertar. Quais parâmetros? Quem que Deus trouxe? Primeiro, quem trouxe Eva? Ou foi Deus? Então, é alguém que parte de Deus. É alguém que conhece a Deus. É alguém que o quê? Que sabe que Deus existe. Alguém que tem o quê? Contato com Deus. Então, assim, Deus quer alguém de Deus pra você. Só que não basta só isso. Tem que ser o quê também? Pra onde que Deus trouxe Eva? Hã? Pro mesmo jardim. Então, tem que ter alguém que tenha no mínimo de compatibilidade com o seu sentido de vida. Não é verdade? Veio pro mesmo Éden. Não tinha o Éden A, o Éden B. Nós estamos no mesmo, nós temos a mesma visão, não, nós temos a mesma, a mesma, a mesma, sabe, a mesma chamada de Deus. Deus chamou, e aí esse é o nosso chamado, nós vamos estar vivendo assim. Eu não estou dizendo que você tem que ter o mesmo ministério, mas o mínimo de compatibilidade tem que ter. Mas só isso também não basta, gente. Tem que ter um terceiro critério aí. Quando a gente fala de casamento, não adianta você só ter, sabe, o irmão, a irmã. Massa, tem que ter. Sabe, que bom. A gente compartilha da mesma fé, a gente é filho do mesmo pai. Olha que bom. A gente entende. A hora de orar, a hora de ler, a hora de meditar, a hora de, né, enfim, que bom. Mas também tem que ser alguém o quê? Que vai entender, que vai ter o mínimo de compatibilidade pra conviver. Então também tem que ser amigo, não tem? Conversar, passar tempo junto, tem que ter um mínimo de prazer pra estar junto. De conversar, de rir, de chorar, de bater papo, de jogar conversa fora, de passear, qualquer coisa que seja. Tem que ter isso também. Mas só isso também não basta. Tem que ter a atração física. Isso não é do diabo, não é da carne. Isso é de Deus. Tem que ter aquela vontade de você olhar e falar, aham, essa sim. essa sim. Você tem que ter vontade de saber o que mais tem por ali, né? Porque se não, gente, veja bem, visualiza uma noite de núpcias com só o irmão. Você dá conta? Vigília. Vamos orar, vamos orar. Só o amigo que vai batendo papo os dois, jogando baralho. Não dá, palavras cruzadas. Uno, né, que crente gosta, né? Ah, haja uno, né? Tem que ter também o quê? Desejo. Vontade de se olhar e falar, quero. Quero ser um. Tem que ter também. Então esse papo de você casar só com irmã não é de Deus, não. Só casar com amiga também não é não. tem, agora, só casar por atração também não. O que tem de gente que só casa por atração ou só casa por atração e amizade, tem que ter os três. E tendo os três não significa que vai ser tudo um sucesso. Vai ter que ser morrer a cada dia, renunciar o seu eu a cada dia. Agora, as chances melhoram. melhoram. Amigo, irmão e amante. Tem que ter os três. Tá certo? Aí Adão olhou e falou, essa sim. O que passou até aqui não rolava. Essa sim. Isso tem que dizer. Uau! Esse sim. Essa sim. Gostei. Mexeu por completo. E aí, detalhe. Quem é que escolheu? Foi Deus que escolheu ou Deus aproximou? Adão podia chegar e falar, essa não. Dragão. Dragão, Deus, tô fora. Ih! A fila anda. Eu podia até falar, mas pelo jeito ele vai falar, uau! Essa sim. Essa sim. Gostei, Deus. E aí a Bíblia fala o quê? Por essa razão. Que razão? Teve uma coisa que aconteceu com Adão que ele falou, essa sim. Qual era o problema que ele tinha? Era falta de sentido na vida? Ah, eu preciso de alguém pra orar por mim pra eu conhecer a Deus? Tudo isso ele já tinha. O que ele tinha? Solidão. Na hora que ele viu Eva, que ele viu que rolava ali o olhar no olho e não se sentir mais só, ele falou, essa sim é a pessoa que eu tava precisando. eu não sei se foi só num dia. Mas, de alguma forma, ele viu. Eu não estou mais só. Por essa razão, o homem deixa pai e mãe. Por essa razão, o homem deixa esse seu núcleo inicial. Então, pra você ver como que a questão de casamento é uma questão pública, social. não adianta você a pessoa que você ama, a gente tá aqui na cachoeira e vamos orar e Deus vai abençoar e a natureza. Não, você vai deixar pai e mãe, você tem que no mínimo anunciar, viu pai e mãe? Ó, eu tô, sabe aquela pessoa? Então, a gente vai casar. Viu pai e mãe dela ou dele? A gente vai casar. Não é assim, viu, fui. Não, você envolve a família. Estamos começando uma nova família. Então, o que que acontece pra você casar? Como diz o Catito no livro dele, primeiro você divorcia de pai e mãe. Não é abandonar pai e mãe, que você vai continuar sendo filho sempre. Mas você comunica, uma nova família começa. Então, não é aquele rabicho que leva pai e mãe junto, gado e galinha. Vamos casar e a conta do pai e da mãe, o carro do pai e da mãe e a culinária do pai e da mãe. Não. Você tá começando a sua família. Com a sua identidade, com as suas questões. e aí você deixa o pai e mãe. E o que que acontece? Aí a gente vai ver qual que é, né? Se a gente dá certo. Não, não tem essa, não. Se unir. Que no original significa colar. Você cola. Colou. Colou, você não sabe mais o que que é um, o que que é outro. Colou. Tá colado. É um. Isso é casamento. Quando você comunica, estamos começando uma nova família. Com uma nova identidade. E eu tô me unindo a essa pessoa. Colando. havendo a diversidade ou não, a gente tá junto. Na mesma na mesma vibe. Certo? Na mesma pegada. Na mesma sintonia. Na mesma caminhada. Na mesma missão. Na mesma jornada. Na mesma vitória. No mesmo fracasso. Nós estamos juntos. Só que não acaba aí. E eles se tornaram uma só carne. Aqui eles deixaram de ser virgens. Então a gente não vê, viu? Eles foram pra cama, experimentaram, viram que eram compatíveis? Adão falou, pô, Deus, esperava mais, né? Então, tô devolvendo aqui a irmã. Você manda outra. Tem gente agora que diz assim, não, vamos ver se é de Deus, porque Deus abomina o divórcio. Então a gente faz um test drive antes, né, irmã? Né, irmão? Pra ver se, né? A gente dá uma provadinha na costela e aí a gente vê se é de Deus ou não. Ou, com Deus não tem esse papo, não. Você se aliança, você declara que independente do desempenho, inclusive, sexual dessa pessoa, você está com essa pessoa. O que eu tô falando, ele é tão delicado, o que tem de gente que manipula, vamos ver se ele é bom ou se ela é boa na cama. Faz um teste antes pra ver se a gente é compatível. Ah, não é? Elimina. A fila anda. Você não é de Deus pra minha vida, irmã. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Nós precisamos da confirmação de que a gente é amado. Nós precisamos confirmar na vida de pessoas que a gente ama. Não é por desempenho. Desempenho de sucesso na cama, você vai ter a vida inteira pra construir. Porque a Bíblia fala que o homem e a sua mulher viviam-nos. Ele não experimentou uma noite, ela não experimentou uma noite, viu que era bom, ficou. Já tava aliançado. Ah, não gostou? Devolve. Rasga. Não é assim, não. Você vai ter uma vida inteira pra viver nu diante daquela pessoa, pra viver nua diante daquela pessoa e não sentir vergonha. Isso é comunhão. Quanto que o sexo entra então, gente? Falando de relação sexual, pra que que Deus criou o sexo? foi porque Adão não tinha prazer? Foi porque Adão não tinha prazer? Você acha que Adão não tinha prazer? Um paraíso daquele. Jesus ali. Zanzando com ele pra cima e pra baixo. Você acha que Adão não tinha prazer? Se tem alguém nessa vida que conheceu o prazer, foi Adão. Nós achamos que conhecemos. Você crê? E ele que tinha Jesus ali? Fala sério, hein? Ele não conhecia pecado, ele não conhecia morte. Ele não conhecia a separação dele e Deus. Se tem alguém que tinha prazer nessa vida, era Adão. Então, sexo não foi feito pra te dar prazer exclusivamente. Quando que sexo entra? Volta pra Bíblia, porque isso aí é o que você tem que dizer pra adolescente da sua igreja, vai perguntar porque que pode ou não pode? O que que a Bíblia tá dizendo? Sexo entrou em que momento? pra resolver o quê? A solidão. Agora, o que que é o sexo? É uma festinha. É a celebração do fim da solidão. Quando você se aliança com alguém e vai pra sua noite de núpcias, não vai focado nos milhões de orgasmos que você acha que deve ter. Você vai festejar que você encontrou alguém que confia no mesmo Deus que você confia? Alguém que entende pra que que você existe, entende pra que que essa pessoa existe. Alguém que olhou pra você e falou, olha, independente de saber como que você é na cama, eu quero ir pra essa cama o resto da minha vida com você. E eu não quero voltar atrás. Eu quero ir até o fim. Então, quando a gente se despir nessa cama é pra gente celebrar. A gente não está mais sozinho. A gente tem um ao outro pro resto dos nossos dias. Celebração do fim da solidão. Pra isso que relação sexual existe. Isso é tão glorioso a ponto de poder gerar vida. Descendência. Que vai sair com o traço de Deus. por isso que nós temos que realmente contar a verdade pras pessoas. Você quer fazer sexo antes de casamento? Você vai fazer qualquer coisa. Mas sexo não é. Porque sexo é isso. É você celebrar que você encontrou alguém que tem chance de colaborar com a sua caminhada com Deus e no cumprimento e na implantação do reino de Deus na Terra. E alguém que acima de tudo vai preencher o quê? A sua solidão. Você vai fazer tudo isso e não vai fazer mais só. E vai envolver tudo. Tudo na sua vida. O seu corpo, sua alma, seu espírito, todas as suas necessidades. Pra isso que sexo existe. então, se vocês te perguntarem olha, pode fazer sexo antes de casar? Não é que pode. Você pode ter relação sexual, um ficar com o outro ali, penetra e ejacula. Isso aí qualquer um faz. Agora, sexo é isso. Então, sexo antes de casar não existe. Não existe. Porque não há sexo quando você tem que olha, vamos fazer rápido, lavar rápido, pagar o motel e vão embora pra ninguém desconfiar. ó, vamos tirar todas as marcas de batom, vamos tirar aqui essa camisinha, vamos pra ninguém imaginar. Isso não é sexo. Ele não tá novo. Então, é um novo olhar que a gente precisa. E fazer as pazes. Aí eu te pergunto, quem é casado e ouve isso? Não dá até saudade? Oh! Você tá vendo? Já tá até se abanando. Amém. Quem não é casado? Já não tá com vontade de casar? Hã? Isso que nós temos que falar pra esses jovens, que estão desencantados com o casamento, estão desacreditados, que acham que sexo é qualquer coisa. Não é. É quando Deus olha e fala, isso é muito bom. Quando um homem que me conhece, encontra alguém que também me conhece, e os dois têm afinidades, e eles se aliançam e falam, uau, isso é muito bom. E Deus olha e fala, é muito bom mesmo. Isso que Deus quer dizer a respeito dos nossos relacionamentos. Amém, irmãos? Amém. 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 Amém.